Música E aí galera, esse fim de semana eu vim pra Arraial do Cabo E de manhã a gente estava na casa de um amigo nosso tomando café e tudo mais E agora a gente está aqui na praia, que é a Praia dos Anjos Ela tem uma parte que tem uns barcos, vou mostrar aqui pra vocês Não sei se dá pra ver Uma parte que tem uns barcos E tem essa parte aqui também que é onde a gente está agora Que é pra pessoal mergulhar e tudo mais E é isso, vou mostrar um pouco pra vocês Música Eu vim aqui tomar um açaí muito gostoso Um granola, caldo de morango, tudo que tem direito pra recarregar as energias Então gente, a gente veio aqui pra casa, depois da praia E a gente deitou, dormiu um pouco, que também sou filha de Deus E o meu namorado ficou vendo o jogo e tal, da Liga dos Campeões E agora à noite a gente vai dar uma volta na rua E eu vou mostrar pra vocês um pouco Gente, essa aqui é a praça da Praia dos Anjos Tem umas lojinhas de artesanato e tudo, umas coisinhas que o pessoal vende Só que está bem vazio porque está muito frio E essa época do ano está bem mais vazia aqui Então galera, hoje é o nosso segundo e último dia de viagem Infelizmente, queria ficar mais E a gente está aqui em Cabo Frio, na Praia do Forte Não sei se vocês conhecem E a gente está aqui pegando solzinho, aproveitando o último dia Daqui a pouco a gente vai pra casa almoçar E é isso O último pergulho da viagem Vamos pra casa, pra gente tomar banho, se arrumar e voltar pro Rio Vou mostrar pra vocês a pracinha daqui de Cabo Frio, que é bem bonita Mas foi muito gostoso, passar o final de semana aqui, aproveitar um tempo na praia Ficar mais light, mais tranquila E é isso gente, espero que vocês tenham gostado do daily vlog Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí